E aí, voleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o primeiro episódio do Lixo ao Luxo. Como é assim, Negrete? Primeiro episódio não é? Não é o terceiro? Tudo errado essas perguntas. Então, galera, o negócio é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Mano, eu leio todos os comentários de vocês lá no meu Instagram, também lá no meu Facebook e aqui também no YouTube. E, mano, o que acontece? Eu falei pra vocês que eu iria doar minha conta principal, né? Mas muita, muita gente mesmo, e eu fiz uma enquete no meu Instagram e também aqui na comunidade do YouTube. E muita gente falou assim, Negrete, não doa tua conta, você faz muito tempo que tá com ela, então fica com ela, não sei o que. Cara, eu andei pensando, tá? Eu andei pensando, eu pensei, cara, realmente faz muito tempo que eu tô com ela, né, mano? Mas o que eu vou fazer? Pra não desanimar vocês. Vou começar uma conta aqui do zero, tá? Eu vou doar essa conta, mas nessa conta aqui tem algo especial. Eu vou doar ela com algumas MyClubs. Eu vou entrar aqui no jogo agora, a gente vai formar o nosso time. Lembrando que eu vou ser o Ronaldão do Cruzeiro, hein? Então eu vou começar aqui, basicamente, uma Master League aí do PES Mobile, beleza? Mano, quer ver essa série continuar? Deixa like, comenta aqui. Mano, quanto mais você comentar, mais chance você tem de ganhar. E também me siga no meu Instagram, porque é lá que eu vou doar a conta. E eu tô, mano, eu tô de olho aqui também nos comentários do YouTube, tá? Então se você tá comentando aqui, tá comentando lá no meu Instagram, mano, show de bola. Você tem muita chance de poder ganhar essa conta, beleza? Então, bora lá pro jogo, meus queridos. Então tá, galera, já estamos aqui no jogo, no PES. Olha só, a gente vai começar aqui, obviamente, com o Cruzeiro, né? Porque assim, cara, a gente vai tentar alavancar o Cruzeiro. Vamos começar aqui, então, na série B. Como se fosse, tipo, uma Master League mesmo, tá ligado? Vamos achar a cara do Cruzeiro. Acho que eu já passei do Cruzeiro, tá aqui, ó. Ó, vamos começar, então, com o Cruzeirão. Eu vou ser aí o Ronaldão do Cruzeiro. O Ronaldão do Cruzeiro. Vou colocar... Galera, vou preparar aqui tudo certinho. Vou deixar tudo no certinho pra vocês. E eu já volto, tá? Vou colocar meu nome, Cruzeiro, do lixo ao luxo, barará de ruro, beleza? Tamo junto? Aguardem um pouquinho aí. Agora, galera, o negócio é o seguinte. Vamos selecionar aqui o nosso treinador, certo? Eu já coloquei ali o nosso nome do lixo ao luxo. E aí, mano, eu vou selecionar esse cara aqui que tem uma formação boa, cara. Esse carequinha aqui, o Fischer. Fischer, isso é marca de... É, é eletrodoméstico, né? Então tá aqui, galera. Ó, então esse daqui é o nosso time. A gente tem que melhorar muito. Esse time aqui tá bem feinho, né? A gente vai melhorar. A gente vai ganhar algumas coisas da Konami, eu creio, né? Então já recebemos aqui um preparador. Cinco estrelas, um preparador não. Lembrando que é um olheiro de cinco estrelas. E temos a oportunidade de tirar alguns jogadores aí. Vou pegar aqui, ó. Já pegamos aqui quem será do Bayern. Não, esse não é do Bayern, né? Não, esse é do Barcelona. É, já ajuda, já ajuda um pouco, né, galera? Não é tão bom assim. Mas pelo menos já ajuda bastante. Agora, galera, o que a gente vai fazer? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver qual é a quantidade máxima que dá pra gente doar essa conta aqui, tá? Então tá aqui, galera. Ó, essa conta aqui vai ser doada com 5.800 MyClub pra você, meu querido. Você vai ganhar essa conta aqui com 5.800 MyClub, tá bom? Base quase 300 reais. Você vai ganhar uma conta e quase 300 reais aí. Então, beleza? Então você vai ganhar isso aí quando a série terminar. Então comenta muito, deixa muito like, me segue no Instagram porque você pode concorrer essa conta aí com quase 300 reais de MyClub, tá? Então segue a gente aí, meu querido. Vamos começar a montar a nossa equipe? Então, galera, vamos lá. Vamos começar a contratar aqui. Eu não sei se a gente tem algum empresário de graça. Temos, né? Mas não aqui, tá? Aqui a gente não tem por enquanto. Tá? Tranquilo. Não temos nada. A gente vai ter aqui só. Aqui é o seguinte, galera. Aqui é o seguinte. A gente ganhou um preparador aqui, ó. A gente tem um preparador grátis. Agora que complica. Por quê? Porque a gente tem a chance de tirar 3 atacantes aqui e 3 goleiros, né? E 3 goleiros, né? Porque o goleiro do PES é muito ruim, mano. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Vamos nesse daqui mesmo no atacante. Vamos tentar tirar um atacante grátis aqui pra nós, tá? Vamos lá. Então, galera. 3, 2, 1. Vai chegar o nosso primeiro jogador. Tomara que seja um jogador bom. 3 jogadores, na verdade, né? Então seja bem-vindo. Tá começando essa conta agora do lixo ao luxo. Conta gostosinha. Vamos ver. Vai vir aí. Bixi, mano. Nem sei da poluna. Sei lá o que é. Bom. Aí vim 3 atacantes aí, né, cara? Já ajuda um pouco, né, mano? Já ajuda um pouco. Tá aí, ó. Cruzeirão da massa. Vamos ver. Veio 3 atacantes. Veio 1 SA. Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Não é o dos melhores, mas tá bom. Seja bem-vindo aí os 3, né, mano? Vamos receber também, galera, o nosso olheiro, né? Esse daqui é o nosso olheiro bônus aí. Eu sei que muita gente vai falar. Ah, né, que a gente tem que fazer a combinação. Mas, mano, não tenho tempo pra ficar combinando peça, entendeu? Então o que eu vou fazer aqui? Já vou chegar e já vou contratar esse maluco aqui já. E vamos ver se a gente tem a sorte grande aí de tirar algum jogador legal, né? Porque, na verdade, isso aqui vão vir basicamente bola ouro, bola prata no máximo. Aí, ó. Bola bronze. Tá bom. Já ajuda, né? Melhor do que nada, né, mano? Claro, melhor do que nada. Então aqui é o seguinte, galera. Olha só. Mexi muito, muito, muito no nosso time. Não ficou do jeito que a gente quer ainda, tá? Ó, coloquei os 3 aqui que a gente conseguiu. Os 4, né, na verdade. Tem o lateral direito. Olha, essa parte aqui tá muito boa. O atacante USA, o meio campo ali também, o bom, tá legalzinho também. Temos um MLG, o lateral direito aqui. Tá, mano? Tá legalzinho. Vocês podem ver ali que eu ganhei 160 MyClubs. E, mano, o que eu vou fazer agora? Obviamente, vou contratar mais um jogador, né, mano? Vou contratar mais um jogador porque isso é muito bom e a gente vai tentar contratar. Obviamente, eu não vou aqui, galera, ó. Eu não irei aqui nos Iconic Moments porque é muito difícil a gente tirar jogadores. Eu vou aqui, mano. Vai que venha o Vinícius Júnior aí. Já ajuda demais. São todos bola preta. Ou se vier também um goleiro, porque goleiro, cara, a gente vai precisar bastante agora. Principalmente agora no começo, porque os goleiros aqui são muito ruins. Então, mano, vamos lá. Primeiro giro. Primeiro giro aqui na conta do lixo ao luxo. E vamos lá, galera. Vamos torcer pra que venha um jogador bom. Mano, aqui é a minha sorte, né, cara? Aqui eu não sei nem o bugzinho, mas vai assim mesmo na sorte. Tomara que venha o Vinícius Júnior. Se vem da Espanha, eu tô feliz demais. E vamos lá. E também vamos em busca também das nossas 25 mil GP daqui a pouco, hein, galera? Vamos lá. Tomara que venha da Espanha. Será que vai vir da Espanha, Vinícius Júnior? Ai, meu Deus do céu. É o goleiro, cara. É, bola preta. Pelo menos é um bola preta. Quem será esse moreno? Ai, ai, ai. Veio um MLG. João Mário. Tá bom. Não tá ruim. Pelo menos é um bola preta, né, cara? Pelo menos é um bola preta. Vou colocar ela na nossa equipe. Que nem que fosse um atacante, né? Pô, vamos ver. Talvez a gente consiga tirar mais um atacante aqui, ó. Mais My Clubs estão vindo pra gente aí, galera. Então tá aqui. MLG. Vou colocar, obviamente, né, cara? No lugar desse malandrinho aqui, ó. Fechou. João Mário. Tá aí, mano. Nossa primeira conta aí. Nossa primeira contratação do ano no nosso time tá aí. Beleza? Agora a gente vai lá pro Open Challenge. Vai ganhar 25 mil GP. Tentar tirar mais jogadores aqui. Beleza, galera? Acompanha a série até o final. Que, mano, essa conta aqui vai ficar muito top, hein, galera? Bora lá. Então começa a nossa série do lixo ao luxo. E vamos pegar aqui o Manchester United. Vamos ver como é que veio o nosso time aqui, galera. Vamos ver como é que veio esse veio legal. Nossa, o nosso time veio todo cagado, mano. Aí brincou, Papai Negrete. Aí brincou. Aí brincou. Depois eu tenho que trocar a numeração do time, galera. Mas vai assim mesmo, cara. É o que tem de melhor no nosso time, tá? Vamos ver o time do nosso adversário. Já peguei pedreira já no primeiro jogo, cara. Olha o time do cara, mano. Aí me lasquei inteiro, né, galera? Então vamos lá, galera. Agora começa a nossa série. Espero que a gente consiga vencer. Contratar alguns jogadores legais aí. E bora pra cima deles, né, meus amigos? Bora pra cima deles. Porque o nosso objetivo aqui é ganhar moedas. É ganhar moedas e montar um bom time. Mas parece que o cara joga muito, hein, mano? Parece que o cara joga muito, hein? Começou, começou. Passou, garoto. Vamos embora. Vamos, 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 garoto. Bora, Dara. Ai, tá. Coitado, coitado. Coitado do meu atacante. Pega lá. Vamos, Mario. Linda bola. Tocou lá em cima. Passou. Toma de novo. Passou lá em cima que eu vi. Passou lá em cima que eu vi. Passou lá em cima que eu vi. Vamos. Golaço. Nossa, irmão. Não acredito. Não é que, mano. O que eu vou dizer lá em casa depois de um gol perdido desse, cara? Meu amigo. Já tô vendo que vai acontecer tudo nesse... Do lixo ao luxo. Não é possível. Tá vendo o cara? Deixa o cara cuidar, não. Vixe, mano. É muito... Mano, no começo do lixo ao luxo vai ser ruim demais isso aqui, velho. Vai ser ruim demais, mano. Até nós montar um time mais ou menos bom, meus amigos. A gente vai sofrer até o último. Olha só. Vamos, bora, bora, bora. Vamos pra cima, vamos pra cima. Isso, garoto. Vambora. Vambora. Vai. Não consegue. Gabriel Jesus. Ixi. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Boa, goleiro. Vambora, bora. Ai, meu Deus do céu. Esse jogo vai me matar um dia. Tô falando. Me lasquei. Me lasquei. Se perdeu. Se perdeu. Nossa senhora. A qualidade de monstra. Vambora. 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 Passa, garoto. Passa, moleque. Sai da frente, mano. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Vambora. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Ixi, mano. Tô vendo é tudo já nessa série. Tô vendo é tudo. Tô vendo é tudo nessa série, mano. Tô vendo é tudo nessa série. Tô vendo é tudo nessa série, moleque. Tô vendo é tudo nessa série, neném. Tô vendo é tudo nessa série. Vai dar bom demais. Vai ser gostoso. Vambora. Olha lá. Olha, o cara não domina a bola. Meu Deus do céu. Domina a bola, joguinho. Me ajuda aí, joguinho. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Será que é o cruzeiro que tá me dando zika, rapaz? Vai por cima mesmo, João. Olha, juiz. Termina no meio do meu lançamento, neném. Não dá desse jeito, meu Deus do céu. Me ajuda. Essa série vai ser, ó. Ó. Uma bosta. Vamos lá, time. Um golzinho só. Um pra frente. Um pra frente. Um golzinho só. Linda bola. Só fazer, garoto. Só fazer. Boa. Achei que ia errar também. Um golzinho só, neném. Tá lá. Boa, cabeçudão. Aí sim, eu careca. Boa, garotão. Ela foi só um passe só. Linda bola. Vamos, cruzeiro. Vamos, cruzeiro. Sou Ronaldo. Vamos pra cima. Vamos pra cima que dá. Boa, garota. Nossa, linda. Aqui embaixo. Linda bola. Vamos que vamos, neném. Tá passando lá em cima. Eu toquei, 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 toquei. Não tá impedindo não, hein? Vai dar, vai dar, vai dar, tão. Boa. Vambora. Toca lá em cima. Isso. Vamos, vamos. Vamos. Meu Deus, esse cara não acompanha, mano. O time tá totalmente desentrosado, moleque. Vambora. Vambora. Isso. Vamos. Vamos, garoto. Toca lá. Não consegue, né? Boa, garoto. O time não tem melhor qualidade, mas tem raça. O time não tem qualidade, mas tem raça. O time não tem qualidade, mas tem raça, neném. Tem raça. Meu Deus. O que aconteceu ali que bugou meu controle? Se tocar pra trás, lascou. Boa, zagueiro. Tem raça, mano. Tem raça. Aqui tem raça. Respeita o cruzeirão, rapaz. Tira daí. Tira daí. Ah, lascou. Ego, 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 ego. Tem o que fazer, né, galera? Não tem muito o que fazer, né? Time ruim. Complicado, mano. Time cansa. Olha isso. Olha lá, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Olha o espaço. Ai, joguinho, viu, cara? Vamos lá. Vamos lá. Fazer aquela mesma jogadinha que a gente fez no começo. Vai, passa. Não consegue, né? Agora não funcionou, não. O cara vai dar chutão, quer ver? Tô sabendo. Isso. Vambora. Vai, gente. Vambora. Vambora. Ninguém mandou pedir. Ninguém mandou pedir. Vambora. Ninguém mandou pedir. Ninguém... Ai, meu Deus do céu. Ai, ganha, ganha, ganha. Boa. Passa, passa. Passa. Vamos. Passa. Toca bola, moleque. Ai. Ai, toca, toca. Isso. Vambora. Só fazer Robson. Vamos, Robson. Vamos, Robson. Só fazer Rob Show. Só fazer Rob Show. Demorou de barma atrás. É muito ruim. É muito ruim, neném. Não tem como, não. Meu Deus. Tá faltando qualidade, papai. Meu Deus. Jesus amado. Não tem como, neném. Não tem como. Toca lá em... Meu Deus. Olha a qualidade desse time, mano. Show de horrores. Show de horrores. Vamos. Olha lá. Lá embaixo. Só fazer Robson. Não perde agora. Robson. Não perde, Robson. 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 Meu Deus. Me ajuda, Robson. Me ajuda, pô. Tira daí. Tira daí. Acabou o jogo. Bom, galera. Caraca, esse Robson é muito ruim, moleque. Precisa de um atacante urgente. Não tem como. Será que a gente vai conseguir tirar um jogador bom agora? Porque não é possível, cara. Oito chutes, mano. Bom, galera. A gente vai subir algumas posições na tabela aí, né? Algumas pontuações. E, cara, não tem como. Esse Robson é muito ruim, moleque. Muito ruim. Ridículo. Desafio 1 já está finalizado. Temos 25 mil GP aqui já. Deixa eu ver esse Robson aqui. Não tem como, cara. Você é muito ruim, meu parceiro. Você é muito ruim, meu parceiro. Você é louco, tio. Não dá, não. Bom, vamos pegar aqui nossas 25 mil GP. Galera, agora a gente tem mais dois giros aí. Para a gente conseguir, pelo menos, um atacante bom, galera. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui, ó. Nos Legends, tá? A gente vai vir aqui nos Legends. Vamos tentar tirar um jogador bom aqui nos Legends. Tomara que venha um, sei lá, mano. Um Cruyff da vida. Já tá bom, já. Já fico feliz pra caramba. E vamos lá, galera. Ou um Cristiano Ronaldo, um Mbappé. Já me ajuda muito, mano. Já me ajuda muito. Vamos aqui contratar, então, o nosso primeiro jogador. Tomara que venha um Legends. Vamos lá. 3, 2, 1. Foi, galera. Foi, foi, foi. O nosso primeiro contratado. Tomara que venha um Legends. Tomara que venha um Legends. Nada. Vamos ver de onde vai ser esse moreno. Vamos ver da Inglaterra. Quem será? Ah, bola prata. Tá bom. Tomara que seja um atacante, cara. Opa. Lateral esquerdo. Lateral direito. E um meia. É, tá bom. Tá legal. Tá valendo, né, galera? Já tá valendo. Agora, vamos em busca do nosso Vinícius Júnior, né, mano? Porque, pelo amor de Deus, mano. Esse cara é muito ruim, meu parceiro. Muito ruim. Muito ruim. Vamos. O Konami. Dá, eu só quero só o Vinícius Júnior, mano. Só o Vinícius Júnior, mano. Por favor. Por favor. Só o Vinícius Júnior, hein? Vamos lá. Já apertei 3 vezes aqui. Konami ajuda não. Vou vir por aqui, cara. Vou fazer o bug da abinha de novo. Porque o bug da abinha sempre dá bom, né, cara? Sempre dá bom. Segura aqui, ó. Abaixa a abinha. Sobe. E segura 5 segundos. E vai vir, mano. Vai vir Vinícius Júnior. Confia no pai. Confia no pai. Confia no pai. Soltei. Soltei. Soltei aí, Vinícius Júnior. Vem. Vem. Vem da Espanha. Vem da Espanha. Vinícius Júnior vai ser monstro. Vem. Meu Deus. É o mesmo, cara. Não é possível. Agora, perna direita. Tomara que seja atacante, cara. Pelo amor de Deus. Seja atacante. Ah, já tá bom, galera. Já tá bom. Olha esse cara, moleque. O que que esse cara, mano? É o Dias. Tá bom. Tá bom. Não é o que a gente precisava. Mas já tá ótimo. Vamos montar nosso time aqui com eles, galera. Vai ver como é que vai ficar, beleza? Então, galera. Nosso time, basicamente, é isso aí agora. Chegou dois jogadores aqui, né? Com qualidade boas, né? Que é o João. O João Mário no meio campo ali de MLG. E chegou também o Dias. Vai ajudar muito, né, galera? Vai ajudar muito. Depois eu vou estar evoluindo ele aí. E, cara, é muito... Muito... Mano, tem que troçar muito esse time, cara. Você viu aí como que a gente sofre pra ganhar uma partidinha, mano? Nossa Senhora. E aí, galera. Curtiu o primeiro vídeo do Lixo ao Luxo? Quer apoiar cada vez mais? Mano, deixa teu comentário aqui. Deixa teu like também. Não esqueçam de me seguir lá nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook. Porque vai ser lá pelo Instagram que eu vou dar essa conta, tá? Deixa teu comentário aqui também que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. E, mano... Primeiro dia já foi louco. Mano, tomara que eu vou fazer algumas partidinhas aqui pra gente ganhar mais moedas, tá bom? Mais algumas coisinhas. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou. E eu fui! E aí... E aí... E aí... Tchau.